Na tribuna virtual do plenário, o vereador Filipe Alecrim falou sobre a visita feita por ele e outros parlamentares da oposição a conjuntos habitacionais da cidade e cobrou da Prefeitura do Recife a manutenção desses locais. Estive há poucos dias no habitacional da Torre do Cordeiro fazendo a vistoria, conversando com os moradores, junto com os vereadores Fred Ferreira e Renato Antunes e as denúncias que nós recebemos condizem com a realidade que nós estamos encontrando. A condição dos habitacionais é péssima, é situação de abandono e, segundo os moradores, há décadas a Prefeitura não realiza uma manutenção, uma reforma para dar uma condição digna aos moradores. É o esgoto contaminando a água que as pessoas usam, são os telhados desabando, infraestrutura dos blocos precisando de manutenção urgente, os prédios estão com rachaduras, falta pintura, um caos. Durante essa blitz, nós visitamos o apartamento, ontem há pouco houve um incêndio, uma cena triste, uma cena angustiante. O apartamento que pegou fogo e vitimou uma família inteira. É importante lembrar que, segundo os próprios moradores, os termos de posse ainda não foram entregues, por isso a Prefeitura é responsável pela manutenção desses habitacionais. Nós vamos fazer uma série de requerimentos solicitando que esses serviços sejam realizados de forma urgente. Infelizmente, o Recife que passa nos comerciais é bem diferente da vida real. Nós vamos seguir monitorando a solução desses problemas e cobrando ações, ações efetivas por parte da Prefeitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho